E fala rapaziada, aqui é o IsaQuest começando o primeiro vídeo da nossa série tentando zerar o Minecraft rapaziada Vamos aqui começar pelo básico do básico né, no Speed One Seis madeira, acho que aqui tá bom Não, só precisa dessa última e é isso Se quebrar ali a folha eu quero mais rápido Tá, aqui Só precisa de pouca coisa, pouca coisa, pouca coisa Tá Quebra, quebra Quebrei, boa Pegar só 15 mano, pegar só 15 porque eu vou fazer o básico do básico mesmo Então, isso aqui pode servir como se fosse uma casa rapaziada Vou fazer logo O terreninho aqui Até que dá Pegar só dois a mais É isso Tá, primeiramente é isso Aí eu venho aqui Aí eu coloco aqui Tá Aí eu coloco aqui Tá, boa Aí sobrou 11 pra fazer a fornalha E vai sobrar só 3 Uma pá e uma espada né Mas tá bom Mas eu vou fazer só esse aqui mesmo Que é o básico do básico Aí E é isso Mano, olha Nossa, nunca tinha visto um desse não Primeira vez Eu só preciso de uma caverna mano Uma ravina Alguma coisa No mínimo No mínimo É só isso mesmo Bom, bom, bom É mesmo meu bom É mesmo É isso aqui que eu preciso Isso aqui é o que Uau Tá esperando Isso aqui não Pra mim era uma Só uma caverninha Que vai Dando Ela vai até onde Ela vai até Só até aqui Tá, vamos Descer aqui Saber como descer Pelo menos né Tá, entendi Você precisa cair naquela Água Ah Pelo menos eu não morri né Boa Ali tem uns carvão Agora Vai, 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 vai Eu preciso só de 50 carvão Não tô um pack de uma vez né Não precisa Muito, muito Não Morto Tá Ah não Peraí Preciso esperar Esquentar isso aqui Boa Não, como é que é Ah tá, lembrei Primeiramente Você vai chegar Já nele assim Aí Cadê a tocha Tô sem tocha Ih, deu muito bem Agora Ah não Ah não Você vai colocar Um bloco Existe uma coisa Hum Vem Pode vir Os Dois Ó Só irmãos São igualzinho Meu paixeiro Vem você também Vem você também Você tá doido Pra brotar aqui Não tá Então vai Então vai Vai Só É isso Meu paixeiro Tá 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 Muito bom Tá Muito bom Esperar aqui Esperar aqui Cadê Deixa aqui Menos exposto Só pelo lugar Aqui Não tá bom Depois eu esquinto Esse ferro Primeiro eu vou fazer Uma comida aqui Porque tá Eu tô no pó Do pó No pó Do pó Do pó Minha mãe Olha que legal Tô com o efeito Ah não Vou desativar E os efeitos Ah É Tá bom Não precisa de tanta coisa Assim Que bonitinho Deixa aí Ó Dica aqui Se você quebrar o topo ali A árvore sai mais rápido Deixei a dica aí É Já vou de Só de fazer Esse estranho aqui Aí Aí eu vou já Fazer tudo Que eu preciso Praticamente Suba o 3 Suba o 3 Nossa Não Tá certo É Aí eu venho aqui Já coloco Não Pera Aí Meu parceiro A rapidez Não senti Muita diferença Não Olha a maçã Nossa Manu Realmente Peraí Tá de dia Não Tá De dia Tá De dia Mano Vou pegar mais ferro Aqui ainda Vou tentar Encontrar um rio de lava Tem esqueleto aqui Que eu tô ouvindo Os ossos dele Traque Traque Apaziada Aí Pegar só o meu Ó Minha formada Que é isso Esse foi o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Conseguimos ficar Pelo menos Um pouquinho Forte Aí Com Cudo Ferramenta de ferro E pá No segundo episódio Vou fazer o portal Fica com Deus Falou E fui Tchau Tchau